Gente, olha que lindos esses relógios digitais, na cor azul e na cor preta. Comprei lá no Mercado Livre, na loja da NTY Store. Eles marcam a temperatura, dia, mês, dia da semana. Tem despertador, pode ser usado em mesa ou na parede também se quiser. Gente, fica lindo na parede, fica lindo na mesa, onde for melhor. Olha lá, super fácil de visualizar. Ele tem 20 por 20, é a medida dele. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do anúncio, beleza?